Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Lacto Materno. A Lacto Materno é uma empresa que te proporciona fazer o seu pingente de leite materno, como o meu aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês tudo que vem no kit e como você faz essa joia, então. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like aqui pra mim, te inscreve no canal que é super importante e passa lá no meu Instagram pra nos acompanhar por lá também, tá bom? Agora, bora pro vídeo! Então, pra quem me acompanha no Instagram, eu fiz no IGTV mostrando o passo a passo completo de como você faz essa joia de leite materno. Mas a gente sabe que o Instagram é uma coisa complicada de você procurar esse tipo de conteúdo, né? Na verdade, qualquer conteúdo é um pouquinho complicado de você achar. Então eu resolvi trazer pra cá, e vocês adoraram a ideia também, Deu trazer pra cá e aqui, né, no YouTube, com certeza. É muito mais simples de se encontrar. Então, como eu falei antes, eu já fiz, né, os pingentes. Então eu tenho esses dois aqui, ó, que eu fiz ano passado. Faz um ano e dois meses que eu tenho eles. Eu já vou mostrar eles com mais detalhes pra vocês. Antes disso, eu quero responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Agora, semana passada, que eu falei que eu queria gravar esse vídeo aqui pra vocês, Eu deixei uma caixinha de perguntas lá. Então, teve bastante gente que perguntou e as dúvidas são bem parecidas. Uma das mais perguntadas é se ela tem validade. Principalmente as mães que estão gravidinhas agora, querem comprar o kit e ficam com receio. Será que vale a pena de eu comprar o kit agora e fazer ele mesmo só depois que o bebê nascer? A gente fica com receio, né? E sim, gente, pra responder a pergunta de vocês, sim. O kit tem validade, tá? Então você vai comprar esse kitzinho aqui. Ele vem nessa caixinha bem pequenininha, todo completinho, com tudo que você precisa pra fazer os pingentes. Esse daqui, ó, que eu tenho, ele tem a validade do 8 de 2022. Então é uma validade bem grande. Olha, é que eu já abri a caixinha, mas acho que dá pra ver aqui, né? É uma validade bem grande. Então você pode comprar praticamente no início, né, da sua gestação pra você conseguir fazer no final. Mas o que eu recomendo de coração, eu acho que faz mais sentido você comprar quando tá ali no terceiro trimestre, tá? Que já é mais garantido que o kit vai funcionar pra ti, porque você não precisa fazer logo assim que o bebê nascer. Você pode ter aquele tempo depois ali. Eu sei que quando o bebê nasce, a gente tá ali no puerpério, tá com a loucura da amamentação, de cuidar de um serzinho novo, a gente acaba esquecendo das coisas, né? Então você ter esse tempo a mais pra você fazer o teu pingente depois, é muito melhor. Fazer com mais calma, bem tranquila. Eu sei que também eu fiquei bem ansiosa quando veio, gente, eu quis fazer na mesma hora. Eu fiz acho que no dia seguinte que veio o pingente, porque eu fiquei super ansiosa. Mas enfim, eu já estava aqui, tava com aquela produção louca de leite, consegui fazer bem tranquilo. Outra pergunta assim que foi um disparado é se amarela, eu comprei e amarelou. É verdade que amarela com o tempo, já vi que reclamaram que amarela, fica de verdade amarela. Realmente amarela porque acontece que amarela. E sim, gente, vai amarelar com o tempo, sim. Isso é natural, por quê? Porque a gente tá colocando leite materno, é algo natural, não é uma química. A gente tá colocando um leite materno que vai amarelar, tem gordura ali no leite também, né? Então com certeza o teu pingente vai amarelar, com o tempo sim. Mas o tanto que ele vai amarelar, gente, não vai ficar amarelo, aquele amarelo ridículo, feio assim, bem xaxelento. Que você não vai conseguir mais usar a peça porque ficou um amarelo feio. Não, não vai estragar dessa maneira a tua peça. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho, essa daqui que eu tenho, ó, que eu fiz faz um ano e dois meses, como eu falei antes. É esse amareladinho que vai ficar. Tá vendo que nem aparece assim que é realmente amarelo? Olha o tanto que amarelo foi isso aí, gente. E mais do que isso, não vai amarelar. Ele amarelou assim com uns seis meses, quase, mais ou menos, que eu tinha feito a peça e amarelou um tempinho assim depois. E ficou dessa maneira e nunca mais mudou. Então, com certeza, não vai mudar mais com o tempo. Já tá o amarelado, que é mesmo da peça, tá? Gente, não é um amarelado feio, né? Dá pra conviver super bem com esse amarelado, olha. Nem parece que é amarelo, né? É bem tranquilo. Não tem nada de... Ah, vai ficar um amarelão só, gente. Não vai ficar. Então, eu acho que era isso de pergunta, gente. Teve várias, só que a maioria delas eram todas bem parecidas. E acho, então, que eu consegui responder as dúvidas maiores que vocês tinham, tá? Qualquer coisa, comentem aqui embaixo ou lá no meu Instagram também, que eu vou estar respondendo vocês, certo? Então, agora eu vou mudar a câmera pra gente conseguir ver esse kit aqui completinho. Prontinho. Então, vai vir assim, ó. O seu kit da Lacto. Olha. Tá virado. Aqui eu tenho um roteiro de instruções, que a gente vai ver já já. Aqui são os moldes que você consegue escolher, né, no site quais moldes você quer. Cada kit consegue fazer até três moldes, tá? Então, aqui estão os três escolhidos. As soluções A e B. Mais aqui os elos pra gente colocar nos pingentes depois. E uma correntinha que você consegue comprar também no site da Lacto Materno, tá? Você compra separado e você pode escolher qual cor você deseja. Aqui vem, então, a pipeta pra gente conseguir retirar esse leite materno. Essa pipeta aqui vem na medida exata que a gente precisa de leite, tá? Então, é só encher ela. E aqui, ó, vem também pares de luvas. E mais uma lixa pra gente finalizar e dar o acabamento na joia. Prontinho. Outra dúvida que eu acabei esquecendo de responder, mas é bem frequente de vocês, que é a respeito de quantos moldes a gente consegue fazer com um kit da Lacto Materno. Então, a gente consegue fazer até três moldes, tá vendo? Três moldes com um kit, tá bom? A gente vai misturar o leite com essas fórmulas aqui, ó. E vai dar um tanto de solução, porque a gente consegue distribuir nesses três aqui. Pra mais, se você quiser fazer mais moldes, você tem que adicionar um outro kit no seu carrinho de compras, tá? Porque realmente não vai dar mais que três, tá bom? E outra dúvida também, se você consegue reutilizar os moldes. E não vai ter como você reutilizar os moldes, porque a solução, depois que você colocar nos moldes, ela vai endurecer. Você vai ter que deixar a solução no molde por 48 horas pra que ela fique bem endurecida, né? Que você consiga retirar sem danificar a peça. Então, o que sobrar aqui, você não vai conseguir utilizar de novo, porque aqui também vai estar duro já, né? Então, vai ficar inutilizado. E outra questão também é a respeito do leite. O leite que você vai retirar pra fazer a joia é esse tanto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar o tamanho da pipeta, que é isso daqui, ó. Olha só o tamanho da pipeta, que a gente vai ter que encher de leite. É bem pouquinho leite mesmo, gente. Isso daqui dá o quê? Uns 2ml de leite? Nem isso, eu acho. É bem pouquinho. E outra coisa também é sobre qual leite que você vai retirar pra fazer isso daqui. E você precisa tirar o leite específico da manhã ou da noite, da tarde? Não, gente. Não tem mistério quanto ao leite. O leite que você vai colocar aqui pode ser o leite que sobrou na concha, que sobrou na mamadeira do bebê que você descongelou, deu pra ele e ele acabou não tomando tudo. Pode ser o leite que tava ali parado, que você ia jogar fora. Não tem importância, gente. O leite que você vai utilizar na pipeta é o leite que você ia descartar, tá? Não tem problema nenhum. Você pode, claro, né, que nem eu aqui, eu não tô fazendo coleta de leite pra deixar armazenado pro gael. Então eu vou tirar um pouquinho do leite e vou colocar aqui na pipeta. Só tem um ponto que eu tenho que ressaltar, que é a questão de quando você está ali no início da amamentação, que tá descendo só o colostro, é um leite mais amarelado, é um leite mais gorduroso. Então eu não recomendo que você faça com esse leite ali do colostro, porque ele é um leite mais amarelado e mais gorduroso, vai deixar a sua peça já de início mais amarelada. Porque a peça vai ficar com o tom do leite que você colocou na pipeta, né, que você colocou na mistura da solução. Então eu, no meu caso, esperaria o leite realmente descer, né, fazer a apojadura, descer o leite, pegar o leite mais branquinho. Então agora vamos para as misturinhas aqui, que é a parte mais legal, né, gente? Meu Deus, deixa eu virar a câmera de novo pra mostrar pra vocês porque vamos fazer químicas aqui. Pronto, então aqui peguei já o roteiro, né, de instruções pra gente começar a produção do nosso kit. Primeiro passo é deixar os dois frascos aqui, solução A e B, em pé e coletar o leite materno. Coletei o meu aqui, ó, olha, tá vendo? Tirei só um pouquinho mesmo e já é muito, gente, não precisa nem desse tanto todo aí. Segundo passo, então, lave os moldes de silicone e deixe secar naturalmente em um local arejado e na sombra para remover resíduos. No máximo, secar com papel toalha com cuidado para que não quebre o pininho que vai o elo. Então vou fazer isso, gente. Vou secar e aproveitar que tá dando um vento e vai secar em dois toques daqui, tá bom? Já volto aí. Pronto, voltei aqui com os moldes lavadinhos, limpinhos. Esse aqui eu até passei um pouco de papel toalha dentro pra ter bem certeza que secou em todos os cantinhos e que não ficou nenhum resquício de alguma impureza que tenha no molde. Então, vamos para o próximo passo. Coloque as luvas para proteger as mãos e abra o frasco A. Frasco A aqui. Vou abrir. Pronto, então agora o próximo passo é pegar o leite com a pipeta aqui, ó. Tá vendo aqui o leite? Vou pegar aqui, ó. E é isso aqui de leite que vai. Olha só, gente. Sobrou esse tanto aqui todo ainda. Tá vendo? Não precisava tudo isso. A pipeta cheinha de leite. E é isso aqui o tanto que a gente precisa de leite, gente. Bem pouquinho, né? Próximo passo, então, é despejar o leite aqui, ó, na solução A. Não precisa retirar mais leite, é só o tanto que tem na pipeta. Mesmo que a gente vai fazer mais do que uma peça, a gente não precisa pegar mais leite, tá? Só o tantinho da pipeta. Tá aqui, ó. Encaixa bem o bico do frasco B no frasco A. Pra gente agora, então, passar o frasco B pro frasco A. Aqui. Isso aí, prontinho. Agora a gente vai pegar a espátula e mexer toda essa solução aqui, ó. Por aproximadamente dois minutinhos. Prontinho, gente. Ficou assim, ó. Olha só. Bem branquinho. E tem que raspar bem no fundo aqui pra gente ter certeza que pegou toda a solução, tá? Então fica assim, ó. Que bonitinho, gente. Agora, vamos pros moldes. Estão aqui, então, os três moldes. Eu vou começar com esse daqui. É só despejar mesmo a solução aqui dentro. A gente só tem que ter cuidado pra não tampar o furinho que vai o elo depois, tá? Vai espalhando bem com a espátula também pra não deixar bolha de ar nenhuma. Pra que fique bem homogêneo, bem distribuído. E vai colocando mais um pouquinho. Cuidado pra gente não tampar essa partezinha aqui, porque ela vai o elo, né? Então a gente não pode tampar essa parte, né? Aqui vamos para o último molde. Eita lasqueira que eu fiz lambança. Prontinho, gente. Então ficaram assim, ó. Os três moldes. Belíssimos. E sobrou ainda mais um tantinho aqui, ó. Bem pouca coisa, tá? E agora, então, é só aguardar. Deixar aqui reservado num local seguro, onde o teu bebê não alcance. Porque se bater vai estragar, com certeza. Deixar um local bem protegido, pra que nada cair em cima. Então eu vou guardar agora. Vou esconder ele, né? Pro Gael não achar. E daqui 48 horas a gente volta, então. Pra mostrar o resultado, né? Eu desenformando e vendo a joia belíssima que ficou, tá bom? Então já vem. Voltei passado 48 horas, então, no nosso kit da Lacto Materno. Ele estava aqui, ó. Bem bonitinho nas forminhas. Esperando pra secar bem, olha só. Aí. E agora, então, chegou a hora da gente finalizar as nossas joias. E pra isso, a gente vai, então, pegar a lixa que vem junto no kit. Todas as coisas que eu estou utilizando pra fazer as joias de leite materno, é tudo que vem no kit, gente. É um passo a passo super simples, que tu faz aí em 5 minutos. Espera 48 horas e agora a gente vai finalizar junto. Que é assim, ó. A gente vai desenformar, né? Olha aqui, eu vou desenformar junto com vocês, porque esse é o momento, né? Olha aqui. Ó. Sai assim, ó. Aqui, então, a primeira. Aqui, a segunda. Aqui. Olha, sai bem facinho, super simples, bem rápido, bem prático. E agora, então, essa última. Aqui, ó. Olha que linda, gente. Amei essa daqui. Essa daqui tá sendo a minha preferida até o momento. E agora eu vou pegar e virar a câmera e mostrar pra vocês como a gente vai finalizar. Como eu mostrei pra vocês, a gente já desenformou. Aqui estão os moldes de silicone, que foram utilizados. E aqui estão as joias. Então, pra finalizar, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai pegar a lixa e vai dar aqui, ó, um acabamentinho de leve aqui, ó. Nos ladinhos, pra ficar com o acabamento bem perfeitinho mesmo. Porque aqui com o molde, não sei se vocês conseguem perceber, tá vendo aqui ele fica com umas rebarbinhas aqui do lado. Então, isso a gente vai conseguir tirar com a lixa, ó. É bem simples, bem rápido de fazer. Só dá aqui mesmo uma lixadinha. Prontinho. Primeira peça, então, finalizada. Acabada aqui, ó, com a lixa. Agora, então, é só pegar o elo e engatar aqui, ó. Aqui é só encaixar mesmo e pressionar. Fechou, fica assim, ó. Aí, é só colocar na sua correntinha, no seu pedintinho. Agora, eu vou finalizar essas outras peças aqui e já volto. Prontinho, acabei de finalizar as peças, gente. Elas ficaram muito lindas. É um charme. Não tem, né, gente? Olha só. É uma recordação pro resto da sua vida, né? Aqui estão, ó, as minhas joias novas, a árvore da vida, o coração torcido e o mini gota. Gente, coisa mais linda. Eu tô apaixonada nessa daqui, ó. Que é uma diferente que eu não tinha antes, gente. Contem pra mim qual vocês gostaram mais. Tem esses três modelinhos aqui. Que eu tenho aqui em casa e no site tem bem mais, gente. Sério, tem muito, muito, muito molde. Tem molde de pezinho, tem molde de menininho, menininha. Tem outros modelos de coração. Tem esse gota gordinha que ele é maior, sabe? Então fica assim, a teu critério. Tem outros moldes pra todos os gostos. E agora, antes da gente finalizar, eu quero falar pra vocês algumas dicas que a Lacto recomenda. Pra gente aumentar a durabilidade das nossas joias de leite materno, tá? Pra questão de armazenamento da peça, a Lacto recomenda que você deixe ela respirar. Já que a peça é feita de uma matéria orgânica viva, né? Do leite materno. Então ela pede pra você deixar a peça respirar e não deixar em local abafado, fechado, tá bom? E a Lacto também recomenda que você não tome banho com a sua peça. E não deixe ela entrar em contato com produtos químicos abrasivos pra não danificar a sua peça, tá? A nossa última dica é, pra aumentar a durabilidade da peça, passar atrás da peça uma camada fina de esmalte transparente. Porque essa parte atrás, ela fica em contato com a nossa pele, né? Então às vezes a gente vai usar um produto, vai usar um perfume e vai passar pra pele. A gente passando uma camada fina de esmalte transparente, a gente já consegue proteger e aumentar a durabilidade da nossa peça também. Comenta aqui que se vocês gostaram dessas diquinhas. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a peça que eu fiz ano passado, a coloração que ela tá hoje e a peça que eu acabei de fazer pra vocês entenderem como essa peça se transforma, tá? Eu fiz essa peça aqui no ano passado e essa peça aqui agora que eu acabei de fazer. A mesma coisa aqui com o de coração, tá? Ano passado e esse ano. Então voltando ao que eu falei pra vocês, né, gente? A peça vai sim, com o tempo, ficar um pouquinho mais amarelada, com um tom mais perolado, já que ela é feita de matéria orgânica, ela é uma peça viva. E assim como nós, com o tempo, vamos amadurecendo, a nossa peça também vai amadurecendo e se transformando com o tempo. Então eu já estou aqui, ó, com a minha peça. Essa aqui é a de árvore da vida. Gente, eu tô apaixonada nessa peça aqui. E estou usando também o colar, né, a correntinha da Lacto. Lá você consegue comprar tanto os moldes, né, o kit completo, escolher os moldes. A cor do elo tem em dourado, tem em prata e tem rose gold também. E a correntinha tem alguns modelos de correntinha lá. Você consegue comprar nessas cores que você deseja também, tá bom? São correntinhas folhadas e você consegue comprar o kit inteiro já pra sair usando o seu pingente no pescoço. Gente, coisa mais linda, né, tô apaixonada. Comentem aqui embaixo qual foi o molde que vocês gostaram mais. Esse aqui, árvore da vida. Esse aqui, o coração torcido. Ou o mini gota. Comentem aqui embaixo que eu tô curiosa pra saber. Aqui embaixo no box de informações também eu vou deixar todos os canais aí da Lacto. Pra quem ainda tem alguma dúvida a respeito do kit e ali conseguir sanar as dúvidas, tá? Vou deixar o Instagram, vou deixar o site e vou deixar o canal de YouTube deles também. E comprando então agora na Black Friday, gente, o site tá com 20% de desconto off em todo o site. Você ganha uma necessaire preta, você ganha frete grátis com o meu cupom de desconto, que é Deborah Wilbert. Vou deixar marcada aqui embaixo. E no box de informações também você ganha R$30,00 de desconto levando o kit agora na Black Friday. Gente, vai lá e confere. Já coloca ali os moldes que você mais gostou. Compre o seu kit completo e faz a sua joia, gente, que eu quero ver. Porque isso é demais, né, gente? É uma recordação pro resto da sua vida. E ele é ótimo pra dar de presente também, né? Pras gravidinhas, pras mamães que estão na fase da amamentação. Agora tá chegando o Natal e comprar com esse desconto é maravilhoso, né? Então conta aqui embaixo pra mim se você gostou desse vídeo. Se você já conhecia lá com o materno. Se ficou ainda alguma dúvida. E qual molde você mais gostou. Gente, eu já falei, né? Eu gostei desse daqui, eu amei. Que é um diferente que eu não tinha antes. Gostei demais. E um super beijo, gente, agradeço demais quem ficou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal, que é super importante. E deixar teu comentário. E é claro, passar lá no nosso Instagram pra nos acompanhar por lá também, né? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.